E aí, vai pedir um caldinho agora pra você? Ah, não sei, vamos ver o que teu pai quer comer. Quer comer um caldinho? Caldinho? Você gosta de caldo? Ah, não. Que caldo é esse aí? Tem caldo de um monte de coisa. Caldo de sopa. Sopa. Gosto de arroz e feijão. Você é raiz. Arroz e feijão? Um ovinho frito. Gosto de caldo aí. E aí? Eu quero tua receita. Vai pedir um caldinho pra você? Eu tenho. Mãe. Ontem, a Bela queria caldo. Ela comeu caldo e eu comi macarrão. Ela comeu caldo com vontade de comer. E comeu o macarrão. Eu vi. Aí, hoje... Ela quis pedir. O que você acha que ela vai querer? Macarrão. Macarrão. Gostoso. Macarrão é gostoso. Macarrão. Maravilhoso. Joga um bacon assim. Aí tem aquele alho. Você que monta. Você monta o macarrão. Você escolhe o espaguete. Macarrão ao vivo. Você escolhe o macarrão. Você escolhe tudo que vai nele. Você escolhe o molho. Você escolhe tudo. Ah, mas você não quer ir pra fora? Não, ela vai pedir. Pede em casa. Vocês vão pedir em casa. Ah, é? Nessa? Pede em casa. Nessa. Legal. Olha.